o pronto para a partida talvez agora terceiro páreo do programa atenção foi dada a partida pelo terceiro páreo do programa clássico adiu arvidi uma verdadeira maratona torfísica 3.208 metros na grama de porra de cidade jardim tomando a ponta aqui por fora o luque o on ele para cabeça pescoço meu corpo em correnteira para forbes por dentro correndo em segundo a segunda colocação corre por dentro do forbes em terceiro aqui por fora a cabeça e pescoço por dentro dele correndo meio corpo em quarto dois corpos aproximadamente o luiz tango correndo em quinto um correnteiro último corre antony quen os demais vão ainda na sua primeira volta vão pegando a reta na sua primeira passagem na sua primeira volta segue ponteando luque o on luque on é ponteiro mantendo um correnteiro segunda colocação corre por dentro do forbes em terceiro aqui por fora a cabeça corre o borde de jaguar e te que ababe por junto a cerca interna correndo em quarto aqui por fora o luiz tango correndo em quinta por dentro antony quen correndo na última colocação o trem é sempre muito lento pela distância segue ponteando luque o onde mantendo um corpo em vantagem e na segunda colocação vai correndo o campeonato do borde de jaguar e te aqui por fora vai forçando vai tentando a segunda colocação eles cruzaram o espírito na sua primeira passagem segue ponteando competidor luque o onde mantendo um correnteiro o borde de jaguar e te vai na segunda colocação a cabeça por dentro o forbes número um na manta correndo em quarto na quinta colocação corre que é babi em sexto correndo o luiz tango último continua por dentro antony quen e e segue ponteando o competidor que é luque o onde mantendo um correnteiro luque onde ponteando vende número 5 na manta lá por fora o quadro borde de jaguar e te correndo em segundo número um aqui perdendo o forbes em terceiro na quarta colocação vai correndo o kebab e número 2 eles vão cruzando a setra milha vão pela reta oposta na ponte luque o onde mantendo um corpo inteiro borde de jaguar e te correndo segunda cabeça pescoço aqui por dentro dele o forbes correndo em terceiro kebab e um corpo inteiro inteiro correm em quarto a 2 o luiz tango em quinto antony quen mas próximo em sexto na ponta competidor luque o onde ponteando essa o clássico adiu adiu arvi de versão 2018 segue ponteando luque o onde levanta e meio corpo em toda a porta de aguar e te mais próximo em segundo forbes em terceiro em quarto corre que é babi na quinta colocação lavrou a luiz tango e continua correndo antony quen foi entrando pela grande curva e segue mantendo luque o onde continua ensinando o caminho o trem é um um pouco mais forte mas puxado na metade da grande curva na ponta luque o onde tem um corpo inteiro porto de aguarda e te correndo em segundo a dois corpos em tarde para o cavalo forbes correndo em terceiro um corpo inteiro que é babi correndo em quarto um corpo inteiro antony quenpa sopra quinto meu corpo sete sopra o último o luiz tango ao contornar a curva de chegada do clássico adiu na ponta competidor luque o onde contornar a curva de chegada contornar a curva de chegada e que entram pela reta vinal avançando fora porto de aguarda e te com enorme facilidade vai e dominando o porto de aguarda e te livre a cabeça de vantagem para o que o onde correndo em segundo forbes por fora um terceiro que é babi em quarto antony quen por dentro em quinto em último olhos tango na ponta porto de aguarda e te avança aqui por fora o cavalo vem tentando da primeira forbes a primeira colocação e bordo de aguarda e te ponteando vem com andré luiz silva no dor sensacional ele mantém duas e três corpos da forbes correndo em segundo vem a briga pela terceira colocação entre o cavalo por dentro do que o onde já passou por fora o que é bar passou para terceiro na ponta a bordo já agora até vale a vá ver me fácil não perdo mais três quatro cinco cruza uma faz final vitória de boris de aguarda já no slow motion com vários corpos de vantagem com andré luiz silva no dor segundo a colocação vai passar o forbes número um na manta venceu o número quatro segundo número um o forbes vai passar em terceiro que é babi número dois na monta que é babi número dois passando em quarto luke one o luke one número cinco na quarta colocação passando o luiz tango em penúltimo não passou antony quen o bordo já agora até muitas reservas na prova muito fôlego aí ainda tinha na prova nessa distância de 3.208 metros na verdadeira maratona aí para os cavalos o mais castanho bordo já agora até de quatro quatro anos vir de amigona golden meadow boy hoi norman criação e propriedade do estúdio de aguarda o treinamento para mario andré joque andré luiz silva tempo 3 minutos 25 639 para